Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei O que eu sinto por ti não tem explicação, meu amor por ti é coisa séria Se amor é assim então vamos só se amar, baby girl, vamos só se amar Teu amor é meu amor e vale um, teu corpo, teu rosto no meu É assim que eu vou te assumir, eu prometo eu vou te cuidar Te amar e te respeitar, eu vou respeitar Esse amor está me a cuidar, baby girl, está me a cuidar Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Duvida quem duvida, quem duvidou, duvidou Sua mentora nos tragou, tudo com o seu momento E o nosso já chegou, nós é o que sentimos Ninguém sentiu por nós, só por trás de nós Venha muitas vozes, não liga, desliga Deus é a minha vida, sou o seu contigo Nada nem ninguém, vá nos separar Tô pai querendo ou não, tô mãe querendo ou não Não é teu carinho ou não, falar eu vou falar Tu chegaste na hora e mudaste minha história Só me resta da glória Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Meus olhos combina com os teus, tua boca com a minha se entendem Tu és a minha mãe rainha, vem cuidar do teu rei Vem cuidar do teu rei, vem cuidar do teu rei Vem cuidar, vem cuidar, rainha Vem cuidar do teu rei 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 A CIDADE NO BRASIL